O jogo dessa quinta-feira foi o oitavo entre as duas equipes. O Franca entrou em quadra com sete vitórias sobre a equipe patobranquense. Logo no início do primeiro tempo, os paranaenses mostraram ao visitante que eles não teriam vida fácil e que talvez não viesse a oitava vitória. O jogo em si não foi fácil para ninguém. O equilíbrio entre as equipes impressionou quem viu a partida. Os períodos mostraram isso. 21 a 17, 23 a 29, 17 a 18 e 26 a 19. O quarto período foi o de maior vantagem para a equipe da casa, que conquistou a sua primeira vitória diante do Franca em cinco edições no NBB, 87 a 83. Não faltam palavras de falar nesse momento. A gente vem trabalhando muito duro a semana toda e acreditando no trabalho do Jesse, do Wesley e conseguimos cumprir a proposta do jogo. Executamos, tivemos paciência para saber fechar o jogo e nosso time está de parabéns. É uma vitória de expressão. Foi a primeira vez que eu acho que o Pato ganha a Franca e isso vai dar muito gás para a gente ganhar alguns jogos fora de casa. O Franca não conseguiu impor o seu ritmo de jogo para segurar a equipe do Pato, que já vinha de vitória na semana pelo NBB. Já o Franca conheceu a sua segunda derrota na Liga. A gente não soube fechar o jogo no momento-chave. Acho que a gente teve uma reação muito boa ali, acho que uns três, quatro minutos ali, se não me engano. Mas a equipe do Pato conseguiu sobressair, meter uma bola importante com o Du. Então, cara, acho que a equipe dele está de parabéns. A gente agora tem que fazer uma autoanálise de cada um para ver o que a gente está errando. Acho que foi dois jogos aí seguidos, duas derrotas. Faz tempo que a gente não perde. Então, eu acho que a gente vai melhorar, cara. Vai ver o vídeo, vai ver o que o Elinho e o Pablo tem que falar para a gente. E vamos para cima aí do Minas, que tem um jogo importante de sábado já. Não dá para ficar lamentando e já pensar no jogo de sábado. Vitória que foi construída em conjunto. Durante o jogo, Wesley Aguiar, que atuou como técnico na partida, pediu aos jogadores. Vamos cumprir a proposta de jogo, conforme combinado nos treinos. E deu muito certo. O que aconteceu hoje aqui foi histórico. Foi histórico. É um time altamente incapacitado. O time foi campeão mundial há dois meses, três meses. Isso aqui não tem explicação, cara. Só quem está aqui que viu. Foi muito bom, foi muito bom. Os moleques estão de parabéns. Está todo mundo de parabéns, foi muito bom. O mérito é coletivo. O Jesse não está aqui, o Jesse está na seleção. A gente está fazendo, cumprindo o papel que ele passou, escreveu, mostrou. A gente conversa sempre. Hoje eles jogaram lá. A gente jogou aqui, conversou bastante. Pensamos num plano de jogo juntos. Os meninos executaram. Graças a Deus deu tudo certo. A gente conseguiu essa vitória. O Pato Basquete teve altos e baixos na partida, mas soube superar e transformou seus desafios na mais importante vitória dos últimos tempos. Nós só ficamos juntos dentro de todo o jogo. Nós temos momentos ruins, momentos bons, mas nós ficamos juntos. E as bolas caem para nós hoje. Meu Deus, esse é um bom jogo para nós. Muito bom ganhar para nós. Todo mundo gosta, todo mundo. Nós saímos juntos. Isso é mais fácil quando nós chegamos no quadro. Eu só gosto do meu time e estou muito feliz para ganhar esse jogo. Muito feliz.